Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos numa cidadezinha aqui perto, só que em Minas Gerais, hein? Nós vamos pra Monticião, porque aqui em São Paulo, acho que vocês têm ouvido a notícia que tá muito frio, e lá roupinha de inverno é baratinho, então vem comigo que nós vamos lá. Olha o povo, né? Olha, eu tô indo com a Janaína, Maísa, Maria e a Mel. Ô Mel, tu tá no Polo Norte, é? Tô. Ah, muito bem. Então bora lá, acompanha comigo. Então pessoal, nós já chegamos aqui em Monticião, só que deixamos o carro lá pra cima, porque no centro não tem condição de deixar o carro, porque não tem vaga. E aí eu vou mostrar pra vocês as lojinhas aqui de malha, de tricô. Vamos lá. Esse vestidinho aí, ó, 59 no atacado. E as blusinhas de frio, 45. Lindinhos, né? Olha o movimento. Começa o frio, começa o movimento. E a Maria não perde tempo. Olha ela. Hum! Deixa eu mostrar aqui. Ai, que lindo. R$40,00. Qualquer malha dessas. Lújo. Tem uma galeria aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. O nome da galeria. Guarini, é? Acho que é Guarini. O nome da galeria. O nome da galeria. Olha como está cheio! Acredito que é justamente porque começou o frio, não é? R$ 52,00 Qualquer peça, R$ 10,00 R$ 10,00 cada Minha gente! Cada coisa linda Olha, vamos aqui? Aqui, olha Que lindo O vestido vai ter nessa gordura também Ai, que linda Olha o vestido Gente, eu vim aqui nessa Bianca Moda, mas eles não deixaram eu filmar Assim, os preços não são muito baratos, mas as coisas são de qualidade, certo? Aí a gente vai agora numa outra loja pra olhar aí os preços, tá bom? Ai, que linda! Samba Lele Bora olhar! Gente, eu tô aqui nessa loja Tricotinho É pra adolescente Pense numa loja que eu enlouqueci agora Muito, muito linda ela E assim, pessoal, super gente boa Deixa filmar E tem uns produtos lá no fundo Que estão, assim, num preço maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês Vou pra aqui, ó Pronto, essa pecinha aqui já é um pouquinho mais cara Mas tem uns produtos lá no fundo Que, meu Deus Olha aqui a loja Ó Você pode provar também Da promoção 60 reais Amei essa calça Olha, pense numa criatura Gente boa, viu? Vitor Procure o Vitor quando vier na... Só no final de semana, né Vitor? Que você tá aqui vendo Vou mostrar aqui Então, aqui no fundo da loja Que é lindo, ó Tem um jardinzinho de inverno Você encontra várias peças Por exemplo Olha que vestido lindo de Tricotinho 39 reais Ó, deixa eu mostrar aqui, ó Gente, isso aqui é demais, ó 19 reais Pense Então, você sempre vem Quando chegar aqui Vem logo aqui no fundo, ó Pessoal, super gente boa Ó, deixa eu mostrar mais aqui, ó 49 reais 50 Azul do meu amor A Mel comprou uma touca E já usou Não foi, Mel? Com o Fufuzinho Com a carinha E o Fufuzinho Tá lindo, viu, Mel? Eu vou mostrar pra você Deixa eu só mostrar aqui O pessoal Essas roupas Essa não Mas essa aqui, ó Ai, que linda Essa sai Ó, pra quê? Pena que não tem pra mim Eu comprei uma dessa aqui pra Maísa 39 Tudo de Tricot, gente Essa aqui, ó 49 reais Ó, tudo lindo Lindo mesmo 29 reais Olha essa 29 reais É tudo muito lindo Ó, tá aqui E é tricô Não é coisa ruim, não, ó É tricô E o mais O que você achou dessa loja? Eu gostei muito Eu também Estou doida por ela Ó, tem até conjuntos, ó Isso aqui 39 A saia Olha essa aqui Ai, que linda essa 34 Sei que tem coisa pra todo tipo de pessoa Todos os gostos Na verdade, a loja é uma loja juvenil Só que aí Eu uso um tamanho maiorzinho Aí fica bem, menino A Mel tá aqui, ó Vou ajeitar a carinha dela Que ela não... Tá no Polo Norte, a Mel A Lá da Lula A Lula A Lula A Lula A Lula Lula Vem, né? A Lula Então, gente, aqui tem essa praça aqui, ó, que as árvores são em formato de bichinhos. É uma praça famosa aqui, ó. E as crianças, elas podem brincar à vontade aqui. Muito bom, viu? Recomendo, não só pra comprar, mas também pra se divertir, né? Conhecer um lugar novo, que aqui é tudo de bom. Mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Legenda Adriana Zanotto Oitenta reais. Minha gente, eu tô aqui numa loja chamada Preciosa, é? Que loja boa, todadinha aqui. Mostra esse suéter, amor. Olha que lindo, é todo peludinho, né? Isso, toda peludinha. Ai, que coisa maligna. Peludinho, oitenta reais, né? E esse suéter verde, é cem reais. Noventa e nove, noventa. Se for acima de algumas peças, tem desconto, moço? E tem um atacado. Quantas? É, seis peças eu consigo fazer dez por cento. Hum. No dinheiro, eu consigo fazer quinze. Ai, é lindo isso. É, sete cento e vinte, né? É. É. Oitenta reais. Eu quero esse de gato. É, sete cento e vinte. Pessoal, ó, eu deixei o carro lá em cima, porque aqui não tinha onde estacionar. E vim descendo a rua, e aí você encontra esse monte de loja. Tem umas lojinhas aqui também bem legais, apreciosas, onde eu falei pra vocês que eu gostei demais. Aquela galeria é ótima também. Eu vou ser endoida aqui, porque é cada coisa uma mais linda que a outra. Eita, a manta da casa. Eu ia olhar, olha, aqui tem uma lojinha só de coisas de casa. Agora, deixa eu olhar aqui. Estamos aqui, saindo de Minas Gerais, todo mundo assanhado, porque andou o dia inteiro naquela loja lá. Eita, a loja boa, mas era tanta gente. Aí, quando chegar em casa, né, a gente vai mostrar todas as nossas corpinhas. Porque eu tô vendo o que eu podia, o que eu não podia, mas eu tô feliz, porque o negócio vai ficar quentinha, né? Então, bora lá, quando chegar em casa eu mostro tudo.